Salve, salve heróis! Tão leão mais uma vez Na Kingdom E dessa vez trazendo a vocês Um videozinho de Pokémon Go É... Estamos jogando Pokémon Já fizemos algumas livezinhas E toda livezinha A gente tem feito uma raid Normalmente a gente está querendo fazer Mega Raid E até ontem era o Mega Lakazan E hoje Já mudou para o Mega Agron Então Linkzinho está na descrição Para quem quiser participar da live A gente deve fazer aí Pela metade da tarde A raidzinha do Mega Agron Estou só Esperando Aparecer Começarem a aparecer os audos De Mega Raid aqui perto Não adianta nada Eu proponho um negócio Que eu não consigo fazer Mas Está legal A galera está toda animada Jogando junto Trocando ideias É... A gente continuou na temporada Da Luz Só que agora Parece que é Luz de Tupinstein Porque só vem Entra nas duas semanas De Metal E já tinha começado Essas duas semanas de Metal Com a Celestila Para Hemisfério Sul E a Cardana Para Hemisfério Norte E... Agora Veio o Mega Agron Nas Mega Raids E os Pokémons Metais também Que chegaram aí Para a gente É... Tem mais... Sobre... Também vai ter o evento Desse fim de semana Né... Do... Evento da Comunidade Dia da Comunidade Do Ryan Roller E... E eu vou... Estar lá no Marco Zero Aqui em Recife Vou gravar um videozinho Da movimentação da galera E tudo mais Tentar dar uma trabalhada no vídeo Para fazer uma coisinha melhorzinha E trazer para vocês Na... Na segunda ou na terça-feira Como é que foi a experiência No evento da Comunidade No... No domingo Certo? Então... Domingo dia 18 Se você que está assistindo Esse vídeo For de Recife É... Ou... Da região, né... Jaboatão Olinda Paulista E for lá para o Marco Zero Pode procurar Pode procurar Pode procurar Que... A gente converse também Troque uma ideia É... Tipo... Conversar com a comunidade Vai ser interessante Para... Trazer melhores conteúdos Também aqui para o Marco Beleza? Mas então... Hoje pelo meio da tarde Vamos fazer Mega Read Do... Do Agro Ah... Eu já sei que está rolando Porque... Trocando papo Com o Zac... Com a Lúcia A Lúcia me mostrou O último ovo de Megalakazam E o Zac me mostrou Um ovo que é cinza O da Lúcia era vermelho Que era justamente O que estava rolando Que era do Megalakazam O do Zac me mostrou cinza Ainda não nasceu Mas eu imagino Que já seja do Megalakazam Porque é uma cor diferente É... Isso vai até o dia 27 E a partir do dia 27 Quando virar Vai ser o Panet Vai vir o Mega Panete Eu imagino que seja por conta Do Dia das Bruxas Né? Então vai ser o Mega Panete Que é... De terror E... Depois falaram que vai ser O Gengar Na... Quando chegar lá Perto do Dia das Bruxas Né? E os eventos Indicam isso também O calendário Dos eventos E tudo mais Indica mais ou menos isso Da Liga, né? Da Liga Global E tudo mais Indica que vai ser mais ou menos Nessa pecada mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Estamos aí agora Com o Pokémon Go também Só dar um avisizinho aqui Esse fim de semana Também teremos um vídeo aqui no canal De um jogo Que buscou parceria com o canal Que é o... ORX A gente vai trazer aí Esse... Esse jogo É um Tower Defense Ele tá na Steam Trazer essa experiência aí A gente vai testar o jogo Testar nas lives lá também O link tá na descrição Já que agora Não pode mais falar O nome da plataforma, né? E... A gente também vai trazer Essas experiências aí Pra galera que tá sentindo falta Do... Do Shagnarok Tanto do Ternolo Quanto do... The Lost Memories A gente vai ter um vídeo também Esse fim de semana De The Lost Memories Mostrando algumas coisinhas Sobre... Comentando sobre o que tá rolando Lá na Tailândia Né? Que normalmente Era o servidor de referência E vocês vão entender Por que que não é mais O nosso servidor de referência Beleza? Então é isso galera Valeu aí Abraço a todos Eu... Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.